Nós entramos muito mal no jogo na primeira parte, mas depois fomos retificando aos poucos e acho que a equipa acabou em bom plano. Mas há muita coisa a fazer, não somos só nós, as outras equipas, penso eu, mas agora falo do Benfica, acho que tivemos várias oportunidades não concretizadas, fizemos um bom jogo. Acho que a arbitragem tem que ter mais cuidado com algumas entradas e tem que sancionar aqueles que merecem ser sancionados para que as coisas comecem a correr bem. Nós neste momento temos um jogador, por exemplo, o Kuk, que neste momento levou um pontapé sem bola e nem um cartão. Essas coisas não podem acontecer. O árbitro tem que ser imparcial, tem que olhar para os dois lados da mesma forma para que as coisas corram mesmo, porque o árbitro, parecendo que não, também é importante no desafio.